Um dragão de lava invadiu meu mundo, por onde ele passava se transformava em lava E agora eu estou preso em apenas uma lava Para escapar eu preciso derrotar o dragão e entrar num portal de terra Finalmente o meu mundo voltará ao normal Já tô conseguindo ver aqui um blocão de lava e... Ué, calma aí, eu passei reto? Mano, o que que aconteceu aqui? Bom, pelo visto eu não tenho muito tempo, até porque esse daqui é realmente um bloco de lava Uou, uou, calma aí, eu peguei algo, eu peguei um carpete Carpete pega fogo, isso daqui não adianta Vai, 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 pega outro bloco e... Não, consegui, vai, 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 quebra aqui, Hortão Aí beleza, peguei, ah mano, fala sério De verdade, eu preciso muito derrotar aquele dragão Vigando esse mundo aqui vai ser horrível Uh, finalmente peguei um bloco Eu só tenho que tá colocando ele aqui do lado, tá beleza Chega aqui e coloquei Ufa, assim tá bem melhor É, vai ficar melhor se eu começar a parar de pegar fogo Com dois corações, mas eu tô vivo E agora sim eu consigo finalmente tá quebrando com tranquilidade esse bloco de lava Que é claro, já dá pra perceber que ele me dá itens especiais E não, eu não tô falando desses itens que tão aqui no meu inventário Mas pelo menos eles já servem pra alguma coisa, né Aos poucos aumentar a nossa ilha Vamos continuar pegando esses bloquinhos aqui E é claro, como pode vendir tudo desse bloco de lava Eu tenho que tomar muito, mas muito cuidado Então tá na hora aí, ô riozão de lava De me dar alguma coisa que seja interessante Tá, beleza Consegui aqui pelo menos um peitoral E isso daqui vai ser perfeito Até porque aqui do meu lado tem um barco pirata Com pirata de lava Eu sinceramente quero muito ver o que tem ali dentro Mas mano, olha aquele cara aí Ele tá mirando em mim Então é melhor eu tá pegando os itens melhores, né Bom, pelo menos eu tô vendo que aos poucos a minha ilha tá aumentando Uou, uou, uou Calma aí, o que que é isso? Cara, eu consegui aqui um machado feito de lava Bom, pelo que eu tô percebendo Esse machado consegue quebrar um pouco mais rápido os blocos que tem aqui Cara, eu consegui aqui um ovo de raposa Amiguinha, fica viva Porque em breve com os blocos que eu tô pegando aqui Eu faço uma casinha pra você Uou, 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 uou Larga esse bloco aí, mano Toma aqui, ó Você pode ficar com essa teia O que que você acha? É, pelo visto ele não tá afim não Opa, opa, opa Mais itens de lava E agora eu tenho uma calça feita de lava Aos poucos com os blocos que eu tenho Eu vou chegando perto desse navio pirata Já deu pra perceber que não vai ser tão fácil assim não Ufa, finalmente algo vou comer, mano Uma melancia Ó, eu tenho aqui madeiras E eu posso tá fazendo uma crafting table Ah, já consigo tá aumentando minha ilha Inclusive escrever uma mensagem Que é se inscreve no canal Mas ainda tô querendo mais coisas Tem que sair Uou, o que que é isso? Mano, essa picareta de lava é muito boa Isso porque é possível quebrar muitos blocos rápido Inclusive vem diamantes Se eu abrir o meu inventário Tem um monte de coisas Mas o mais interessante É esse capacete feito de lava E essa enderpeel de lava Que vai me levar até aquele dragão Mas por enquanto Vocês sabem muito bem Que eu tô fraco, né? É eu, a raposa e a mula Bom, como eu não tenho muita coisa Pra fazer com esse diamante Ele vai virar bloco Pra gente chegar até o outro lado Minha amiga raposa Toma cuidado Sai daí, rapaz Então pegar a picareta E pegar muito mais muito bloco Uou, calma aí Uou, por que que eu tô pegando fogo? Ah, mano, fala sério de novo Calma, já era pra eu parar de pegar fogo Mano, será que é esse item? Ahn... É Toda vez que eu pego essa pepita de lava Eu começo a pegar fogo Mano, eu não sei pra que isso daqui serve Mas cai fora Nossa, se liga só Eu consegui um baú E isso vai ser bom Até porque eu vou guardar Os meus itens mais importantes Principalmente essa maçã encantada Vamos lá aumentar essa ponte Pra chegar do outro lado Mano, será que esse cara Consegue estar me acertando daqui? Seriamente vai ser um desafio, hein? Não, se liga só Eu consegui uma espada de lava também Hehehe, daqui é bem melhor Ué, calma aí Vem um livro pra me inventar Você acaba de ser hackeado Você vai ser preso em uma torre em 3, 2, 1... Que que é isso? Ué, calma aí Aonde que eu vim parar? Ah, mano Fala sério Ele me prendeu naquela torre mesmo Eu tenho que confessar Que eu não via lá antes Tá, mas é claro Que aqui tem magmas, né? Então eu não posso estar pisando neles Calma, mas tem uma entrada ali na frente Mas como que eu vou passar lá Se isso daqui é lotado de lava? E mano Eu só tô com um coração Tá, eu tive uma ideia Deixa eu voltar ali pra aquele cantinho seguro E eu sei que eu não posso estar tocando nesses lasers Mas aqui em cima não tem nenhum Será que eu consigo estar fazendo esse pulo? Hum, deu certo Tá, então eu vou pulando e pulando Literalmente de laser em laser Até chegar do outro lado Então agora é só dar um pulão E segurar o shift Ah, e eu vou ter que colocar um bloco aqui embaixo Pra eu não estar morrendo Ah, se liga só Eu tenho sopa Tá, eu ganhei tantos itens Que eu nem sabia que eu tinha Tá, eu vou estar colocando mais um bloco Até eu conseguir descer por segurança Aê, beleza, tranquilo Bom, eu não faço a mínima ideia De qual hacker me prendeu aqui dentro Mas assim, pelo que eu tô percebendo Aqui tem uma porta E quando eu clico nela Eu tenho que estar colocando algum código Só que basta saber qual código que é, né? Mano, aqui tem um monte de funil aleatório Ah, aqui tem o número 2 Tá, calma aí O primeiro número que a gente já tem Bom, então a gente tem que achar mais números Assim, olhando o formato dessas bibliotecas Eu tenho quase certeza Que não tem nenhum número ali Mas tá, talvez esteja escondido Em algum canto Alguma pista Ah, uou, uou Calma aí Alguma coisa ali tem Se eu subir aqui É, não tem nada além de fogo Ai, não, 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 não Ah, mano, fala sério Eu preciso sair daqui urgente Tá, então esses funilis Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa Tá, aparentemente não Oh, calma aí Eu vi alguma coisa Calma Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma, eu venho aqui pra frente Ih, cadê, cadê Ué, já passou? Calma, então vai nesse Alguma hora vai aparecer aqui na frente Aí, foi, 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 peguei Temos aqui o número 8 Tá, então só pode estar nesses cantos Ó, tem uns bonequinhos aqui Aqui também Ai, aqui em cima Ah, não tem nada Ah, e aqui do lado Ah, não é possível Calma aí Aqui tem um número, mas Eu não consigo ver qual é que é, véi Deixa eu ver se em algum momento eu consigo tá clicando ali Oh, agora sim apareceu Se liga só, número 6 Tá, então na hora é 2, 6, 8 Então, 2, 6, 8 E foi Boa, moleque Ué, 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 ué Calma aí, mano Como que eu saio daqui, véi Tá, será que eu tenho que pular em algum canto? Ah, já tinha lava aqui antes? Bom, mas enfim Abriu um buraco que a gente vai cair aqui no slime Eu espero não tá morrendo Calma, se liga só Tem vários botões aqui no chão Ai, tem um zumbi Sai, sai por ela, zumbi Ai, não, 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 tô com pouca vida, véi Por que que tá um zumbi aqui dentro? Ah, ele deu pra uma batata Ah, acho que tá explicado Eu tava precisando Bom, aqui novamente a gente tem que colocar uma nova senha E aqui tem uma placa escrito Botão mais lava igual a alguma coisa Ah, eu tenho que ser bem sincero Eu não entendi Tá, a gente tem que pensar com uma cabeça de hacker Os botões estavam aqui no chão E tem 14 Ah, então se eu colocar 14 aqui Acontecer alguma coisa E não Não abre Tá, então vai ser o botão mais lava Hum, calma aí que eu tive uma ideia Se a gente perceber, a lava tem 4 letras Então 14 mais 4 É exatamente igual a 18 Moleque, eu sou um gênio do Minecraft Tá, agora não faz sentido nenhum Bom, aqui tem um espaço que tá todo azul E nesse espaço tá vermelho e amarelo Bom, pelo menos que eu tô percebendo Não tem nenhuma placa explicando nada Mas apenas uma porta com senha Tá, se eu clicar aqui nessa porta É claro que, bom A gente vai ter que colocar a senha certa Mas qual será essa senha? Ah, vou ter que confessar Que essas duas cores aqui Tá me lembrando geleia E já esse daqui tá me parecendo Problems Então se eu digitar Problems A gente vai perceber que tem 8 letras E já geleia tem 6 Ah, então se eu colocar 6 e 8 Mano, calma aí Que? Ah, isso aqui realmente deu certo Tá, então faz o seguinte A gente tem que sair desse parkour Ah, se liga só Já tô conseguindo ver minha vila É, eu não sei se muito bem Eu posso estar chamando aquilo de vila, né? Bom, agora tem uma escada muito mais Muito grande pra tá subindo Que é bem esquisita E ali embaixo Um parkour extremamente difícil de slime Mas eu não quero nem saber Passou de um Já vem aqui, ó Passa de outro Vai, 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 vai Passou aqui Tá, beleza Toda a calma do mundo Tranquilo Só chegou aqui Deu um pulão pra minha ilha E aí, mula De boa? Pô, ainda bem que aqui no baú Eu deixei algumas comidas Morrendo de fome Voltamos ao normal E agora a blora tá pegando um monte de bloco Ai, não, 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 não Por que que eu tô pegando fogo? Ufa, parou Agora sim, com toda a calma do mundo Eu posso estar fazendo minha ponte Direta aqui pra esse barco Calma aí Que blocos são esses? Deixa eu colocar ele aqui Ele tem... Ué, calma Se alguém pisar aqui em cima Acontece o botão Tá na hora de você me dar itens bons Tá, se liga só Ele me deu uma maçã de lava Bom, creio eu que vai estar me ajudando Tá, então vamos lá Coloca os blocos aqui rapidão Pra ninguém atirar uma flash de mim Chegou a hora da gente ver O que que acontece Se eu comer essa maçã Meu amigo, que isso? Hehehe, já não quero nem saber Pulei no barco Agora vem Oh, tem muita gente Tem muita gente, tem muita gente Um já foi E aí, eu sou um nagudo de lava Ué, mas, calma aí Já acabou? Então, isso quer dizer Que eu sou o dono desse barco E aqui até aqui mesmo Uma elytra, tá? Isso daqui é bem bizarro Mas além disso Tem bastante daquele lava nuggets Bom, se a gente sabe muito bem Que eu começo a pegar fogo Se eu colocar essa crafting table no chão Será que eu consigo vazir algo com isso? Deixa eu ver uma Ah, dá pra fazer itens Tá, beleza Eu fiz uma bota que tá precisando E bom, aqui do outro lado Tem outro baú Uh, nesse daqui tem muito mais coisa Tá, tem uns nuggets aqui também Só que o novo tá pegando Só de ter essas maçãzinhas Já tá perfeito Inclusive, já vou aproveitar E vou direto pra aquela bolota Mano, aquilo ali é um planeta? Que negócio é aquele? Bom, pelo menos uns blocos aqui eu tenho Então é tranquilo Só que uma coisa que eu tô percebendo É que tem um bicho ali na montanha Gente, calma aí Que treco é esse aqui? Tá, pelo visto eu ganhei uma coisa nova Isso daqui é uma... Bola de neve de fogo Tá, será que dá pra atingir ela? Meu amigo, o que eu fiz aqui? Ai, eu posso estar usando de novo Tá, e aparentemente eu tô explodindo aquele outro lado É, eu fui bem burrinho nessa daqui Tá, mas já chega Bora ver qual é que é aqui Aparentemente não tem nada, mano Nem sei o que isso daqui serve Uou, 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 uou Que isso, que isso, que isso? Fala sério, acabei de chegar Eu só sei que tem algum bicho me atirando E eu tô atirando de volta pra ver se ele morre Tá, beleza, dessa vez vai Colocou os blocos e... Cadê você, rapaz? Tá, pelo que eu tô percebendo Quem tava aqui, aparentemente... Não tá mais? Mano, ele tá tentando atingir alguma coisa em mim Mas não tá funcionando Ele tem realmente um boneco feito de lava Amiguinho, chega aí, mano Que eu vou derrotar Você? É, falou Tá, bora ver o que tem aqui dentro Ah, que tem olho do fim Ah, o que eu vou fazer com esse negócio? Sai fora Opa, calma aí que eu não tinha reparado Eu tenho um baú E a gente consegue blocos de lava Um pentoral de lava E também um machado Tá, realmente Era a única coisa que tava faltando E pelo fato de eu ter a armadura completa de lava Eu tenho resistência ao fogo Ou seja, eu acho que dessa vez Eu não vou tomar mais dano da lava Tá, mas será que eu consigo tá colocando esse bloco aqui no chão? Tá, deixa eu ver E... Uou, uou, uou Calma aí, eu consigo Que bizarro Tá, não sei se é uma boa ideia Tá colocando um bloco de lava aqui embaixo Mas eu já coloquei, né? Uou, uou, uou Calma aí Surgiu um village aqui na frente? Tá, só que uma coisa que eu tô estranhando É que esse village tá bem, mas bem parado Fala aí, village O que que você quer, mano? Chegou a hora Segure um lava end E se jogue no void Ué, mas que maluco é esse? Bom, lava end Pra quem não sabe É esse negócio Bom, pelo que eu sei Ele vai me levar até o dragão de lava Mas se jogar no void? Deixa eu ver se eu entendi direito É, realmente Ele falou Se jogue no void Bom, eu não sei se isso daqui é uma boa ideia ou não Mas buga tá testando Eu tô me jogando no void E eu acho que ele me enganou Ele me enganou Ele me enganou Ué Ai, não, 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 não Calma, que lugar é esse, mano? Eu vim parar num barco Só que totalmente diferente E tudo tá explodindo aqui por dentro Bom, tá explicado Porque tem esses bonecão de neve Ah, quer dizer, de lava Ufa, agora foi Tá, aqui tem um baúzinho com lava fire Que eu já tenho Mas eu já quero dar uma olhada aqui do outro lado Será que tem outro baú? Ah, mano, de novo apareceu mais um Tá, aqui não tem baú Será que tem aqui? Gente, a partir de agora Esse daqui é o portal Pra gente derrotar o dragão de lava Mano, agora sim Tá, eu tô preso no local Ai, não, 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 não Não, 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 não Sobe, 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 sobe Deixa eu comer minha maçã feita de lava Tá, eu realmente tenho que confessar Que é bem difícil andar por aqui Até porque eu tô andando em cima da lava Isso aí quebrando não adianta muito Mas pelo que eu tô vendo Tem um baú aqui com arco de lava Tá, beleza Esse daqui vai ser bom E o melhor de tudo é simplesmente pedras Porque dessa maneira Eu posso estar subindo uma torre E atirando com tranquilidade em todos os cristais Mas inclusive naquele dragão ali do meio, véi Vai, ô bobão Então atira aqui, aqui e também ali Opa, opa, opa O dragão já desceu Vai, 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 vai Ai, mano, eu tô muito lendo, mano Não, 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 não Tá, cheguei pra dar um tapinha nele Não tirou muito dano Mas não foi o suficiente Cara, eu realmente preciso muito Estar ativando esse portal O mais engraçado é a quantidade de endemar Que tá surgindo por aqui Mas na real o que é engraçado mesmo É derrotar esse dragão Ufa, mano Finalmente derrotamos um dragão Feito de lava Então isso quer dizer Que a partir de agora Eu vou poder voltar pro meu mundo normal Opa, opa, opa Calma aí que tá carregando, carregando E pronto, finalmente o meu mundo voltou ao normal Eu zelfs o meu mundo bastão Que a partir de agora Então eu vou ajudar EuChristian Não guardo Eu vou me fazer E eu já teço Euanı Eu feliz Eu지�ra Eu